Olá meus amigos, um grande abraço a todos. E hoje na Coluna Drone, mais um micro drone racer brushless. Bem legal mesmo, que promete chegar até 80 km por hora. Tá bom, só promete, tá? Muito obrigado pra você que acompanha os vídeos aqui do canal da Coluna Drone. Obrigado de verdade. Obrigado também por você que deixa o seu like. A gente agradece de verdade por você estar aqui. Pra você que ainda não conhece esse projeto, pra você que ainda não é inscrito aqui do canal da Coluna Drone, seja bem-vindo, a casa é sua. Por favor, faça parte desse time clicando agora, aqui embaixo. Apenas um cliquezinho rapidinho. É sempre bom pra você que tá começando o mundo dos drones ter aí bastante opções aí de canais e conteúdos que fala sobre drones. Afinal de contas, quanto mais você aprende sobre essas maquininhas, mais bacana fica aí o seu hobby e quem sabe de hobby passe para algo mais profissional, algo mais que venha efetivamente aí fazer parte do seu dia a dia na sua carreira também. Por que não, né? Hoje em dia, o mundo dos drones está cada vez se expandindo mais e tenho certeza absoluta que é um grande mercado de grande potencial que nós temos aí no futuro. Já está no presente e que vai crescer cada vez mais e mais também. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje na Coluna Drone nós estamos mostrando aqui pra vocês o Launch 85S Bluebird, tá? Essa maquininha aqui é um Microdone Racer, né? Da categoria 85mm, tá? Adquirimos no site da GearBash, não fomos taxados, demorou aproximadamente 55 dias pra chegar, tá certo? Bom, nós fizemos a solicitação aqui desse drone com o receptor FlySky, tá certo? E hoje vamos fazer aqui um box aqui bem rápido, porque afinal de contas na caixinha vem apenas uma bateria e o drone, tá? Só isso, mais nada, beleza? Simples assim, porque essa aqui é a versão Bind and Fly, tá? Que acompanha aqui a bateria e você obviamente tem que ter o seu receptor. Bom, é o seguinte, quando você faz aí a solicitação dessa maquininha aqui, muita gente está reportando que pede FlySky e vem outro tipo de receptor. Geralmente, pessoal, você compra o Microdone ou FRSky ou FlySky e está vindo esse receptorzinho aqui. Esse aqui é um famoso DSM-2, tá? Que é pra esse tipo de rádio aqui, tá? Da Spectrum. Então nós tivemos que mudar, colocamos um receptorzinho como esse, tá? Pra quem não sabe, tá? Essas pecinhas aqui nada mais são do que que recebem as informações, as instruções vindas do rádio lá na tua mão, tá certo? Então a função dele é captar essas informações e mandar pra controlador, pro drone, executar aquilo que você está comandando, tá certo? Muito bem. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como você pode fazer a mudança, tá? De um receptor pra outro, é muito simples, tá? A gente vai mostrar pra vocês também. Ele acompanha aqui, como vocês já viram, uma... Uma bateria, tá? De 400 mAh, de 25C de descarga. Embora no site fale 30C, mas é 25C de descarga. Ou seja, uma bateria de 2S, tá ok? Eu achei bacana porque vocês já viram aqui várias opções de outros drones FPV e também vão ver também, né? Já tá tudo programado pra gente mandar pro ar aqui na coluna. Então é bem legal que você pode fazer aí, usar uma mesma bateria pra vários drones. Isso é muito interessante. Pessoal, é o seguinte, essa maquininha aqui eu gostei bastante dela. Mais uma maquininha que eu gostei, né? Obviamente. Eu achei ela linda, 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 tá? Aí é aquela coisa, né? Pra ver se ele realmente voa bem também. A gente fez aqui um vouzinho aqui, né? Principalmente beleza aqui, que nos agrada, né? Fizemos alguns vouzinhos aqui com a maquininha. E... Olha, eu fiquei bem satisfeito, tá? Tirando aqui o VTX, né? Tive alguns probleminhas aí em captação e sintonia do VTX. Porque ele estava... Ele estava tendo muito chiado aí, né? Aproximadamente aí 50 metros você já estava quase perdendo as informações do VTX. Mas depois aí eu consegui fazer a mudança, né? Abri o canopi aqui, né? Isso aqui é apenas um plástico aqui pra cobrir. E dar um aspecto mais aerodinâmico pra navezinha, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. O Launch, ele vem equipado com o motor brushless, tá? É um motor 11-04 de 7.400 KV, tá? Uma coisa que vocês podem reparar é que quanto maior o KV, mais rápido ele vai girar, porém, ele vai ter menos torque, né? Afinal de contas, o tamanho de um drone desse você não precisa de muito torque. Você precisa de mais potência, tá? Parecido aí, semelhante com a potência que a gente fala em carro, tá? Bom, ele vem aqui também com os ESC's, né? Que estão aqui na parte interna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ele vem com o ESC... São quatro ESC's da BL-Heli, né? O firmware é da BL-Heli e são de 12 amperes, beleza? Nunca tive problema com ESC's assim, ESC's que não são separados, né? Ou seja, esse tipo de ESC aqui, geralmente a galera não gosta muito. Por quê? Porque se queimar um ESC, né? Você acaba tendo que trocar essa plaquinha inteira. Diferentemente daqueles micro ESC's que eu já vi, inclusive. São bem pequenininhos. Você pode até colocar aqui nos braços de alguns drones que têm uns braços um pouquinho mais largos. Tá certo? Ele também vem equipado com a hélice pentapá. São as mesmas hélices do Tote 90, por exemplo, né? Mas uma coisa bacana pra você fazer aí, usar as hélices que de repente quebrar ou você perder alguma coisa assim, embora seja carenado, né? Você pode usar de um drone pra outro. Como a gente já mostrou... Os dois drones que a gente já mostrou aqui na coluna, tá certo? E ó, não vem hélice reserva, tá? Só vem essas aqui. Beleza? Aqui em cima nós temos uma câmera CMOS de 700 linhas. Beleza? E vem aí conjugada a um sistema de transmissão, né? É uma all-in-one. Sistema de transmissão de 25 miliwatts, com uma antena que não é Cloverleaf, é uma antena de um fiozinho só. Que garante aí uma distância de transmissão mais ou menos de 100 metros, tá? No site fala entre 100 e 200 metros, mas não passa de 100 metros, tá? Beleza? Mas é uma camerazinha legal aí, bacana pra você que gosta de fazer um FPZzinho mais light. E tem de 700 linhas, beleza? O drone pesa apenas 65 gramas, tá? 65.9 gramas, sem a bateria. E a take-off weight é de 87 gramas, tá? Isso é, incluindo a bateria. Isso é bem legal, pessoal. Mais uma vez eu digo aqui do porquê que eu gosto de micro-drone Racer Brushless. Eles são pequenininhos, não precisa cadastrar no site da NAC. E principalmente, eles... Você tem aí um pouco mais de segurança aí, de repente você bater em alguma coisa, ou bater em um carro, ou alguém, Deus livre, guarde. Se bater em alguém que esteja passando ali no momento, você acaba não vendo, tá? Então é mais seguro. Gostei muito da construção dele, é bem bonitinho, achei bem legal. O frame aqui, na parte inferior, ele é de fibra de carbono, beleza? De 1,5, né? Um milímetro e meio, tá? Ele é um pouquinho flexível, ó. Vocês podem reparar que essa flexibilidade, no caso de drones pequenos iguais esses aqui, eles... é uma flexibilidade aceitável. Não é muito interessante para drones grandes, né? Como a gente vai mostrar aqui no canal em breve. Porque drones grandes, ele tem um pouco mais de força, né? E essa flexibilidade, na hora de uma puxada um pouco mais forte, né? Ela acaba modificando um pouquinho aerodinamicamente, digamos assim, as características do drone em si, tá? Então é uma puxada um pouco mais forte, pode ser que mude alguma... tenha uma mudança na configuração de voo, principalmente num punch, né? Nesse caso aqui, desses micro drones aqui, bem tranquilo. Porque, afinal de contas, a bateria, ela é levinha, é pequena. Então, essa flexibilidade aqui do frame não vai ser tão crucial assim, não vai causar tantos problemas assim, beleza? Bom, seguinte, nós vamos fazer o quê? Eu já fiz alguns voos com ele. Eu gostei do voo dele. Eu voei com os PIDs stock, tá? Então, ou seja, os PIDs de fábrica. Não mudei nada. Como sempre eu faço aqui na coluna. Recebo o drone aqui, aqui no canal. A gente já põe ele para voar sem mexer nos PIDs para ver o que o fabricante sugere que seja o melhor para a máquina que ele mesmo está fazendo, que ele mesmo está apontando, que está vendendo, tá certo? Então, já fiz o voozinho. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui na coluna o voo do Launch 85S Bluebird. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO VAI ACONTECER Quando a bateria o cabo de bateria o ideal é que você coloque a entrada da placa de distribuição que está aqui então você deixa ele você inverte a bateria de tal forma para não deixar o cabo aqui na frente tanto atrapalhando a câmera quanto também deixar o cabo balançando próximo de motor eu vi alguns postos aqui do pessoal que acompanha a coluna e é interessante a gente falar sobre isso a forma mais recomendada de você prender a sua bateria no seu drone o velcro aqui, tanto faz, no caso do blowbird aqui você pode colocar tanto para baixo quanto para cima porque ele tem aqui, esse drone aqui ele também tem um velcro aqui, no plate aqui então como tem velcro aqui, tanto faz você colocar a face da bateria para baixo ou então voltada aqui para o plate do drone, tá certo? então fica bem preso certinho então pessoal? bom, espero que vocês tenham curtido igual eu gostei aqui do bluebird aqui, do launch 85S e quero também pessoal saber a opinião de vocês vocês também gostam desse tipo de dronezinho aqui? são mais baratinhos, mais legalzinhos para você fazer FPV então para você começar com o seu primeiro drone FPV eu quero saber a sua opinião por favor, deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês gostariam de ver mais aqui na coluna, certo? sendo assim, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez por vocês estarem junto com a gente por favor, não esqueça se inscreva agora aqui na coluna drone toda semana a gente traz uma novidade nova para vocês e também durante a semana sobre o mundo encantado dos drones a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e aí e aí e aí Vamos lá.